E aí rapaziada, sejam todos vocês com mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos fazer um vlogzinho rápido que já tem uma galera me pedindo aí o seguinte Lucas, faz o comparativo aí do On The Road e o Truck Drive, fui lá e fiz da minha opinião, falamos um pouco de cada coisa sobre os dois jogos, beleza? Ah Lucas, faz a comparação aí entre SnowRunner e On The Road, faz a comparação entre Bus Simulator e Truck Drive E é o seguinte galera, comparação é igual a opinião, cada um tem a sua né, então a galera vem me pedindo muito pra gente debater um pouco aí Pra mim falar um pouco sobre esses jogos que eu jogo né, que é de simulação aí, pra galera que curte o jogo de simulação né, que acompanha o canal aí é porque gosta do jogo de simulação né Então hoje nós vamos fazer o seguinte galera, hoje nós vamos falar um pouco sobre Truck Driver, Sob On The Road, SnowRunner e Bus Simulator Que tirando o Stranded Deep, que é um jogo que eu peguei agora né, tô trazendo aos poucos no canal aí, que eu saí um pouco da minha rotina né, da parte de caminhões e transportes, essas coisas Ele é um jogo de simulação igual né, mas é uma simulação diferente de sobrevivência, então eu tô testando aos poucos coisas novas aí né Então coisas novas também vão vir pro canal mais pra frente, mas não é que eu tô fugindo do meu foco nem nada não né, minha área mesmo que eu gosto é simulação como vocês sabem Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses games aí, e já deixando bem claro, antes que depois me caceteie, me meta o pau aí, saia me excomungando o Lucas aí É opinião minha galera, é os jogos que eu jogo, que a galera quer que eu faça um comparativo aí né, e falar o que eu acho um pouco de cada jogo aí Dá uma explicaçãozinha rápida aí, às vezes a galera tem dúvida, eu mesmo quando quero um jogo eu vou pesquisar né, um vídeo ou outro, tinha uma dúvida com alguém que eu conheço que tem um jogo E é assim galera, então tá, seguinte, pedir pra mim classificar os meus jogos, não o que eu mais jogo tá, não é o que eu mais jogo Pra mim classificar entre tipo assim, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto assim, de melhor assim né Então eu vou começar pra vocês, na minha lista, vamos fazer o seguinte galera, se você tá assistindo esse vídeo aí, tá acompanhando aí as séries aí É o seguinte, eu não vou passar vídeo explicativo tá, a gente vai ser só um papo muito legal aqui hoje, não vou passar, posso às vezes passar algumas fotos ou tem Porque, do conteúdo que a gente vai debater hoje, o que a gente vai falar, tá tudo aí no meu canal galera, tudo aí Se você não é inscrito, tá passando aqui agora assistindo esse vídeo mano, só olhar nos vídeos, tem playlist separadinha aí Então se você quer saber um pouco de cada jogo, como é que funciona, é só entrar ali e assistir mano E já deixar aquele likezão aí, pra ajudar nós aí, beleza? E é o seguinte galera, na minha ordem, já até deixei aqui ó, uma colinha pronta pra mim não me perder né Eu já vou pedir pra você deixar a sua ordem aí, tá, se você joga, vamos dizer assim ó, se você joga só Se você tem ou se você joga, pode fazer sua classificação também, mesmo que você não joga, só assistindo os vídeos Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto desses jogos aí, que eu vou colocar aqui Bus Simulator, Truck Driver, On The Road, SnowRunner, tá? Vamos fazer uma enquetezinha aí, deixa nos comentários aí, a tua primeiro, segundo, terceiro e quarto, quinto Qual seria a sua ordem aí, eu acho que vai ficar legal aí a gente ver a opinião de cada um nessa parte aí Pra mim, minha opinião galera, em quinto lugar, em quinto lugar, ficaria o Truck Driver Na minha opinião, tá? Calma antes de vocês saírem Já falei, deixa aí nos comentários a tua ordem, hierarquia aí, a sua hierarquia Nossa mano, o que que eu falei? Hierarquia aí, a sua ordem Então tá galera, a minha primeira vai ser a quinta opção, o quinto no ranking vai ser o Truck Driver Por que? Vamos falar também, vamos falar uma questão de preços aí, tá? Truck Driver hoje custa, ele tem duas versões, né? Ele custa 169 reais, né? E eu tô falando do jogo, não das DLCs Truck Driver tem DLCs, tem, não de caminhão, de pinturas e extensão Hillden Place End Damage, que é um por fora que o jogo colocou Pra você poder adquirir uns troféus a mais aí, pra quem tá platinando o jogo, né? Não vem nada demais, só abrem alguns acessos que estavam bloqueados Pra você pegar uns caminhos, uns atalhos, vamos dizer assim E você encontra uns troféus, assim Nada de absurdo de novidade, então como vocês sabem Então ele custa 169 reais e a versão Deluxe 224 Coisa que eu não indico, mano Tá? Então essa, na minha opinião, eu não indico essa versão Deluxe Porque é um jogo muito, muito Lembrando que não é simulador o Truck Driver, tá? Ele não é simulador, beleza? Então, na minha opinião, fica em quinto o Truck Driver Porque ele é um jogo, ele é um pouco A questão do Truck Driver É mapa É somente o mapa Será que os caras não entendem que se eles botassem um mapa top Eles iam ganhar fãs aí E clientes muito, muito, muito mesmo Bote um mega mapa nesse jogo aí E algumas missões aí a mais Pra galera tá fazendo aí Mano, o jogo, puf, explode Mas quando eu digo mapa, tem que ser grande realmente De você poder ir pra uns 5, 6 países aí, né? Aí o jogo vai ser pra console Lembrando, galera, que eu tô passando aqui, né? Eu jogo no console Mas se você joga esses jogos em outra plataforma Não tem problema, pode deixar a sua indicação aí Sua pirâmide sim aí Do primeiro ao quinto lugar, beleza? Então o quinto lugar ficaria com o Truck Driver Ele é um jogo Ele é um jogo que tem pouca logística Pouca funcionalidade, né? Então eu acho que precisa bastante aí No Truck Driver aí De melhorias e novidades, né? Em quarto lugar Em quarto lugar Na minha lista Eu vou colocar o On The Road Recém lançado Não tem nem dois meses O preço do On The Road hoje é de 159 reais Hoje Hoje como ele está hoje Não vale o preço Pra mim não vale o preço Tem muito dano ainda Muita coisa pra ser corrigida O bom Que é estar no início Pelo menos agora O pessoal Produtores dos jogos aí Do On The Road Tá correndo atrás De melhorias e atualizações Pra corrigir Claro, já foi corrigido Bastante coisa, né? Vocês sabem A gente tem Tem bugs de FPS caindo Carros parados NPCs burrões E coisa e tal, né? O jogo Cara Inúmeros bugs tem No On The Road, né? Então eu acho que Eu vou ficar no quarto lugar Também não indico Pelo valor É legal A logística é boa Muito melhor do que o Truck Drive A logística, né? Mas também tem suas limitações Mapo muito maior É Mas tem muita limitação No game também Esse vai ficar no quarto lugar Né? E no terceiro lugar Nossa, mano Eu falei cinco jogos Mas eu só jogo quatro, né? Que é o Snow O Buzz O Truck E o On The Road, mano É, não é? Então ficou com o quarto Desculpa, galera Quarto lugar Então aí Eu vou ficar com o Truck Driver Terceiro lugar Eu vou ficar com o On The Road E o segundo lugar, mano O segundo lugar Eu vou ficar com O O Buzz Simulator, né? Então a gente já nem precisa Falar do primeiro, né? O Buzz Simulator Que é um jogo de simulador De ônibus Não é novidade Isso aí, né, mano? E que já tem o Esse que eu jogo Se eu não me engano É o 18, né? Já tem programação Pra sair esse ano O 2021 Buzz Simulator 21 Já estou aí, né? Com ele na minha lista Pra me tentar Pegar ele pra trazer Pra galera aí E eu gosto Do simulador de ônibus Até faz um tempinho Que a gente não grava dele, né? Eu acho que eu vou voltar A gravar E... Ele é um jogo Bem completo O mapa é aceitável Tem DLCs, né? Pra você comprar Tem mapas Pra vocês A DLC de extensão de mapa De ônibus De pack de ônibus É um jogo bem complexo Tem uma logística Muito boa O gráfico é bom Jogabilidade muito boa Mas tem que tomar cuidado Galera No... 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 No Buzz Simulator Que ele é mais ou menos igual O... O on the road E o truck driver Vai chegar uma hora Só que O que que acontece? O truck driver Hoje Ele ficou uma coisa Injoativa Porque ele é repetitivo, né? Mas se ele fosse repetitivo Com mais... Mais cargas diferentes Mais caminhões Né? Mais... Mostrar mais carrocerias diferentes Mais carretas Desenhos de carretas diferentes Às vezes trabalha um pouco A mente da gente Ter uma coisa diferente Mesmo que você tá fazendo As mesmas viagens E coisa e tal, né? O on the road Também se tornou Já uma coisa enjoativa Que muita gente Já me passou Que já deixou de lado Já fez tudo O que tinha que fazer Já andou por tudo Carregou tudo Conseguiu dinheiro Comprou tudo E ficou chato E parou de jogar Olha só pra te ver O on the road É muito maior Do que o truck driver E a gente já não tem Nem dois meses ainda De lançamento de jogo Já tem gente deixando de lado Então pra vocês Vê a diferença E no bus simulator É quase a mesma coisa Você é um dono De uma linha de ônibus E você vai Inserindo ônibus Você vai Você tem uma linha Especializada de ônibus E você vai Desbloqueando partes Da cidade Você vai conquistando Pontos Da cidade Que você vai colocar Ônibus Pra trabalhar Pra você Você é dono De uma empresa Igual no on the road Tirando o truck driver Que você compra Mil caminhões E só dirige um E não pode Colocar funcionários Então seria legal No truck driver A gente poder ter Funcionários E outra Uma diferença muito bacana No bus simulator Um detalhe muito bacana Que eu não encontrei No on the road E no truck driver Muito menos É que quando você Coloca um ônibus Pra trabalhar No bus simulator Você Quando você cruza Com ele Num cruzamento Ou numa estrada Com o ônibus Da tua transportadora Ele te dá Sinal de luz Ele buzina Você vê ele Tirando o truck driver Agora No on the road Que você tem a opção De contratar funcionários Ele some Você não passa Você não vê ele No físico Coisa muito chata Isso daí Muito chato Isso daí Você não passa No físico Pelo teu funcionário Ele tá trabalhando No modo invisível Vamos dizer assim Ali Então O bus simulator Também Pra vocês verem Que é muito ruim Quando a galera Fica muito me pedindo Pra Lucas Qual que você indica Qual que é o melhor Qual que é o pior Vale a pena Então é muito complicado Eu Eu acho que alguém Falar Né Assim Compra que vale a pena Porque A questão do bus simulator Aí eles me perguntam Lucas Você acha que é legal Cara Eu posso achar uma coisa Vocês podem achar outra Totalmente diferente E eu já relatei O que aconteceu De um colega Perguntar Aí se Ah Eu tô em muito Queria muito comprar Mas eu queria ter mais Algumas dúvidas Do bus simulator Tirei as dúvidas dele E falei Cara Eu sempre falo Se você gosta Do estilo do jogo Tá afim de jogar Compre e vai ser feliz É isso que eu sempre falo Galera Eu nunca falo Compre que é bom É se você gosta E tá afim Você tem que comprar É a mesma coisa Você vai lá na padaria Comprar pão E vê um bolo de chocolate Será que eu tô Com vontade Comer um bolo de chocolate Será que eu compro Tá com vontade Compre carai É assim que funciona A questão do Do bolo de chocolate Em um jogo É bem diferente É que você come Não tem como Né É outra coisa Tô só dando Um comparativo Aqui E o que aconteceu E o colega comprou E aí ele achou Chato Porque ele disse Que você tem que Estar parando Em todas as paradas De ônibus Porra Você vem me falar Isso de um jogo De ônibus Aí ele falou Ah Lucas Eu não gostei Toda parada De ônibus Você tem que parar Cara Mas você é um motorista De ônibus Pior se você fosse Cobrador Que você só ia ficar Sentado ali no ônibus Entendeu a situação É isso que eu falo É a mesma coisa Se alguém falasse Lucas eu comprei O truck driver E não gostei Você tem que estar Fazendo viagem Toda hora Porra mano É um jogo de viagem Você é motorista De caminhão Você tem que fazer Uma entrega Então ficou uma coisa Que eu fiquei Eu fiquei me sentindo Ruim Como se ele Colocou na posição Que eu culpei Ele até me ofereceu O jogo Se eu não queria Comprar o jogo Eu falei Não mano Eu já tenho o jogo Ele Bah eu comprei Agora não gosto Queria o dinheiro de volta Cara Então atentem galera Atentem Pesquisem Muito sobre isso Essa questão Das pessoas Cuidado com essas indicações Eu acho que a melhor opção É você procurar Tire todas as suas dúvidas A plataforma do Youtube Tem muitos vídeos Claro A gente pode responder Uma coisa ou outra Mas eu sempre falo Vai da sua vontade Galera Vai da sua vontade Eu conheço muita gente Que não está nem aí Compra Joga Eu sei que a condição De cada um é diferente Joga mesmo bugado Mesmo com problema E assim vai Então fica atento a isso De você comprar Aí depois ele me explicou Eu já falei isso Em outros vídeos Esse colega me explicou Que ele achou Que o ônibus Viajava Igual Igual o truck driver Você saia De uma cidade Ia pra outra Essas coisas Em umas viagens Interurbanas Vamos dizer assim Não Não é desse jeito Que funciona O Bus Simulator Mas sim É um jogo que eu gosto Que é a logística gráfica E a jogabilidade É muito bacana Sim Bem completasso o jogo E em primeiro lugar Mistério Não é pra ninguém Isso não é mistério Não é segredo Is no one Ah mano Eu não falei o preço Do Bus Simulator O Bus Simulator Hoje ele está custando R$165 Galera Todo esse preço Que eu estou passando Pra vocês Que a gente já vai falar Agora daqui a pouco R$165 R$169 Truck Driver On The Road R$159 São jogos Que são preços fixos Mas geralmente Sempre e todo mês Algum ou outro Está na promoção 40% 50% 70% 30% Não tem um fixo De porcentagem de desconto Mas sempre sim Eu acompanho Está sempre coisas Na promoção E como eu falei Pra vocês aí Em primeiraço Seria o SnowRunner Pra mim Dos jogos que eu jogo Então quarto lugar Truck Driver Terceiro lugar On The Road Segundo lugar Bus Simulator E primeiro lugar SnowRunner Por que o SnowRunner? Eu sempre falei Nos meus vídeos Sempre falei Sempre falo E esse sim É um que eu indico Que vale a pena comprar Que é muito bacana Mas lembrando Lembrando Ele é um simulador De off-road Mas não é um off-road Assim De carro De ralinha Se alguma coisa Como eu falei Não vou estar passando vídeos Ou alguma coisa Está tudo aí no canal Ele é um simulador O objetivo do jogo É você transportar Cargas Mercadorias Em lugares De difíceis acessos Você tem Pra gente ter uma noção São Não sei se eu estou perdido Galera Mas já me informaram Que são mais de Quatrocentas Missões São Paisagens diferentes Terrenos diferentes Diversas situações É um jogo Completasso Praticamente Que você é livre Pra você fazer O que você quiser O SnowRunner Está aí Num monte de vídeos Em um monte de canais Tem o SnowRunner Eu tenho um monte de vídeo Pra você Que iria tirar As suas dúvidas O valor do SnowRunner Esse é o mais salgado Da lista Ele hoje custa A versão Comum Sem a Premium Que dá acesso Aos passes de temporada 207 reais E a versão Premium 290 289 Também está sempre Em promoção 60% 40% 50% Mas assim galera É o único jogo Lembrando que O que eu vou falar aqui Agora não é que eu me arrependo Eu tenho um canal Tá Então sempre que Tenha o meu alcance Que cabe no meu bolso Eu compro um jogo E jogo E trago aqui pra vocês O que tem de ruim O que tem de bom A minha visão do game E o SnowRunner Foi uma coisa Que eu não me arrependo É caro É salgado 200 e poucos reais É Mas é um jogo Que pra mim Mano Não teve melhor Em questão de simulação Pra consoles Ele tem pra PC Pra Xbox Outras coisas Mas eu tô falando Na versão de console Em simulações Pra console E galera É um jogo que eu indico Vale a pena Porque teve Um caso aí Que um colega Me mandou uma mensagem Assim Nos comentários Que ele sempre jogou Jogo de ação De tiro Né Esses jogos Assim Ele sempre jogou E ele resolveu E ele viu meus vídeos Ele viu os meus vídeos Do SnowRunner E através disso Ele disse que Falou assim Vá Vou tentar uma coisa Diferente Mesma coisa É tipo assim Um cara que joga Outro tipo É puxado muito Pra um tipo de jogo Né E aí o jogo Chama um pouco a atenção E ele resolveu Testar E ele disse que Não era muito fã Nunca Desse tipo de jogos E comprou o SnowRunner Galera E ele disse que Tá viciado Tô falando pra você Comprar e se viciar Mas é um jogo Que tem Te dá diversidade Você tem Muita função Dentro do jogo Muita função Mesmo Desde motor Pneu Transmissão Sistema de tração Peso Tamanho Altura de carga Gruas Grindastes Plataformas Rebox Semi-rebox Ah É barulinha Some De missões Pra você fazer E de mapas Pra você Acho que São mais de Cinco Seis mapas Com três Quatro Regiões Dentro Ainda Não sei Mano Sei que é Enorme 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 E cara Tá sempre Atualizando Quase nada De bug Eu falo pra vocês De bug Porque jogos Não existe Jogo perfeito Sempre vai ter Um ou outro Com bug Mas o SnowRunner De todos esses Que eu jogo É o que Menos 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 Tem bug Galera E tá sempre Atualizando Sempre Tem modo cooperativo Multiplayer Falando em Multiplayer Truck Driver Não tem Acho que não vai ter On The Road Não tem Também Acho que não Vai vir essa opção Já o Bug Simulator Você tem acesso A Multiplayer Também E o On The Road Você tem acesso A Multiplayer E desses Quatro jogos Que eu jogo Somente Somente O Bug Simulator Acho que não O SnowRunner Te dá acesso A mods Galera Muito bacana Também essa parte De mods Que vem outros Veículos Para você diversificar Pois já dentro Do SnowRunner Já tem vários E vários Veículos Para você utilizar Então essa seria Minha pirâmide Para vocês Que fica um pouco Sobre os jogos Que eu jogo Eu gosto de todos Aí as vezes A galera Você joga mais Um depois Não é que eu jogo Mais um Eu jogo outro Eu vou jogando Galera Realmente faz Bastante tempo Que eu não jogo Bug Simulator Mas é porque Eu estou nessas Novidades On The Road Atualizações De Truck Driver Mas sempre que dá Eu vou trazer sim Do Bug Simulator Tanto é que eu não Terminei ele ainda Vou trazendo aos poucos Então fica assim Galera Da minha parte Eu quero saber Da parte de vocês Nos comentários Meu quarto lugar Ficou Truck Driver Então Terceiro lugar Com o On The Road Segundo lugar Com o Bug Simulator Por mais que Eu estou gravando Muito pouco E primeiro lugar O SnowRunner Tá Tem aí as faixas De preço Que cada um traz E lembrando aí É a minha opinião Mas Não querendo ofender A jogos Que vocês jogam Nem nada Mas deixem nos comentários Então Como seria A pirâmide De vocês aí Beleza Meu muito obrigado Por acompanhar Esse vlog de hoje Peço a vocês Que deixe o likezão E se curtiu o vídeo Se não é inscrito Se inscreve E só vem com o Lucas Aqui Até o próximo game Fui E aí E aí E aí E aí